Em um mistério, no Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte de uma tatuadora que estava desaparecida na cidade. Ela sumiu depois de sair com as amigas e foi encontrada morta quatro dias depois. Desde o último domingo, a tatuadora Joyce Cristina Vargas da Silva, de 31 anos, estava desaparecida. Segundo familiares, ela saiu de casa para ir com algumas amigas a uma boate em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. No início da manhã de segunda-feira, ela foi a única do grupo que não voltou para casa e continuou pela região. Ainda de acordo com familiares, as amigas foram embora em um carro de aplicativo de transporte. Mas Joyce foi em direção a um bar numa área de risco. O local é um dos acessos à comunidade do Cajueiro, uma área dominada pelo tráfico de drogas. No estabelecimento, ela parou para beber com um homem. Foi a última vez que ela foi vista com vida. Segundo familiares, um funcionário do bar contou que ela chegou acompanhada por este desconhecido às 11 da manhã e só deixou o lugar às quatro da tarde com ele. Minutos depois, o homem voltou sozinho. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de estrangulamento nesta quinta-feira em um buraco que dá acesso à linha férrea do bairro. A polícia ainda vai analisar as imagens das câmeras de segurança do local onde Joyce foi vista com vida pela última vez. A delegacia especializada trabalha com duas hipóteses de motivação para o assassinato. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou crime de homofobia, já que a vítima era homossexual. A polícia vai ouvir os familiares e as amigas que estavam com Joyce no dia em que ela foi morta.